Nessa sexta-feira continuamos com jogos de seleções, porém temos apenas um jogo nas eliminatórias da América do Sul, jogo do Peru com a seleção do Uruguai, para a continuação dessa nona rodada das eliminatórias. Na Nations temos a continuação da terceira rodada e o foco aqui vai ser na Liga A da Nations, o Grupo 3, Hungria e Holanda e principalmente Alemanha e Bósnia. Também dá para a gente comentar um pouquinho sobre Turquia e Montenegro aqui na 2ª Liga da Nations. Meu nome é Theo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 11 de setembro. Bom, o nosso panorama nessa sexta-feira também inclui os jogos da Série B, esqueci de comentar, Novo Horizontino Esporte Havaí América, jogos interessantes, até porque o Novo Horizontino está lá na parte de cima da tabela com 54 pontos e o Esporte que venceu também ali está coladinho na liderança do Esporte que venceu o Ceará. Vamos começar com Bósnia e Alemanha na Nations. A ordem, tanto faz, os horários são iguais, mas vamos começar aqui com Bósnia e Alemanha. Alemanha com uma cotação de 1 em 27, já um super favorito aqui do dia. Vamos dar uma olhada na tabela da Nations, a Liga A da Nations com o grupo 3. Alemanha uma vitória e um empate, Holanda uma vitória e um empate, Bósnia e Hungria uma derrota e um empate. Por enquanto, ninguém com 100% de aproveitamento, mas Alemanha e Holanda empatadas e também com o mesmo número de gols marcados. O saldo da Alemanha é melhor. Lembrando que as duas seleções, tanto a Alemanha quanto a Holanda, empataram em 2x2 na Holanda. O primeiro jogo da Bósnia foi uma derrota de 5x2 fora de casa para a Holanda, mas nesse jogo a Bósnia chegou a estar perdendo por 3x2 só. Então ela chegou perto. E a Alemanha venceu a Hungria por 5x0. No segundo jogo, Bósnia e Hungria ficaram no 0x0. Então a Bósnia já conseguiu pelo menos um ponto. Acho que o foco da Bósnia aqui é não cair para a terceira liga. Aliás, para a segunda liga. A verdade, se a gente for parar para pensar de maneira racional, não era nem para a Bósnia estar aí na Liga A. Assim como a Inglaterra não era para estar na Liga B. Mas aí a Bósnia fez uma boa campanha na temporada passada e acabou subindo. E aí, meus amigos, ela foi jogada para os leões. Você ficar no mesmo grupo que a Alemanha e a Holanda, com todo respeito. Assim como botar a Inglaterra na Liga B, a Turquia na Liga C que aconteceu na temporada passada, é sacanagem. Mas, enfim, faz parte do processo. Antes que eu me esqueça, se você puder deixar o like no vídeo, ajuda bastante. Fechou? Estou aqui com a minha camiseta da minha amiga e parceira BetFest. Se você não tem conta na BetFest, o link está aí embaixo. Não vou te indicar nada diferente do que já o esperado. Se você é um trader, buscar cenários para trabalhar a favor da Alemanha aqui é o melhor dos mundos. A Alemanha, com o Nagelsmann, me dando muita vontade de trabalhar nesse time. Já fez uma Euro sensacional organizando o time em última hora ali. Mesmo com a aposentadoria do Cross, continua sendo um time forte. Buscou também resultado contra a Holanda. Goleou, selecionou a Hungria. Gosto bastante da Alemanha. Não duvido de um jogo onde a Alemanha tenha domínio de cabo a rabo. A Bósnia também jogou assim contra a Holanda e conseguiu marcar gol. Então, não é porque a Bósnia vai jogar sob pressão o tempo todo contra a Alemanha que ela não pode sair para contra-atacar. Então, se tiver que tomar gol aqui no back favorito, que seja aquele gol que veio do nada. Agora, se a Bósnia estiver dando sinal para você, por favor, não se meta nisso. Visto que o ataque da Alemanha é muito forte e a Bósnia, se estiver perdendo, deve sair para o jogo. Se você quiser explorar aqui um handicap asiático a favor da Alemanha, não me parece ruim. Eu te aconselho sempre a pensar num cenário mais brando. Um menos 1,25. No máximo, um menos 2,25. Das anotações que eu fiz, a Bósnia não vence há oito partidas. E teve o over 2,5 em 6,8. Por isso que eu acredito que se a Alemanha estiver na frente, a gente pode ter sim um cenário aqui de um jogo mais over. O 2,5 está pagando 1,50. Péssima odd se for para trabalhar que seja ao vivo, tá bom? Não vou inventar moda aqui para mim um jogo para ficar de olho no back Alemanha. Hungria e Holanda. Quem está numa situação melhor é a Holanda. A Hungria, depois da Euro, aliás, já fez uma péssima Euro, né? Classificou, se eu não me engano, no grupo da Turquia. Não, da Sérvia, perdão. Para a Euro e fez uma Euro horrorosa, né? Ah, mas ficou num grupo com Escócia, Suíça e Alemanha. Ficou, mas mesmo assim fez uma Euro muito ruim. E depois de lá, está embalada a ladeira abaixo, infelizmente, né? Nos jogos da Hungria, a gente consegue ver que venceu a Escócia na Euro. Aquele jogo no finalzinho, que não ajudou de nada. Depois tomou esse cacete da Alemanha e empatou com a Bósnia 0x0. Péssimo resultado para a seleção da Hungria. Acho que na tabela aqui a gente já falou de tudo, né? Em relação à classificação, a Hungria, a última colocada do grupo, consegue ser pior do que a Bósnia. Então, assim, não consigo discutir a cotação da Holanda. Não consigo. Para mim, é uma cotação justa. Eu viria mais para uma correção de preço do que para trabalhar a favor da Holanda. Por quê? Porque a Holanda vem sofrendo gol com alguma facilidade. É um excelente time de cabeça, é um excelente time de jogada aérea, mas vem sofrendo gol com frequência, tá? Visto que a Hungria precisa sair para o jogo, esse ambas marcam aqui, ele é bom no cenário, mas ele é ruim na odd. Uma odd mais alta pode ser interessante, tá? Nos últimos confrontos, não tem, né? Deixa eu ver se tem algum histórico aqui recente que eu anotei. Tem, ó. A Holanda venceu os últimos cinco. A Holanda venceu o primeiro tempo com frequência e sofreu nas últimas três. Opa, então nós tivemos ambas marcam e over 2,5 com muita frequência. O over 2,5 está pagando 1,67. É um odd ruim, mas dá para melhorar. Não duvido também de um jogo para pelo menos dois gols. Então, você indica um back Holanda? Pelo fato da Holanda estar tomando gol com frequência, só se for com uma cotação mais alta. É um favorito que pode se complicar? Eu não confio na Hungria ainda, tá? Então, não é que ele vá vencer, mas eu prefiro se fosse para trabalhar com uma cotação um pouquinho mais elevada. Mas não discorda dessa cotação não, tá? A Hungria realmente não está fazendo uma boa pós-euro, também não fez uma boa euro. E a Holanda vem bem. Não acho que a Holanda está ruim, não, tá? Dá para a gente complementar também com Turquia e Montenegro. Aí a gente já está falando de um grupo B, né? Aqui embaixo, ó. É o quarto grupo da Liga B. Sempre confundo grupo e liga. A Turquia venceu uma, empatou uma. Primeiro empate da Turquia foi fora de casa contra o País de Gales. Estava com 1x0 menos. Depois venceu a Islândia por 3x1. Então, Montenegro começou perdendo para a Islândia e depois perdeu para o País de Gales. Uma seleção que já está com um saldo de menos 3. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação aqui de confronto direto. Tem, ó. A Turquia não perdeu a 4. Sofreu o gol nos últimos 3. Opa! E o Montenegro sofreu nos últimos 4. Então, é quase um negócio de ambas marcam com frequência, né? Nos jogos da Turquia, o over 2,5 é com frequência. O ambas marcam com frequência, mas a Turquia costuma sair na frente. O Montenegro vem de 4 derrotas consecutivas, sofreu o primeiro e perdeu o primeiro tempo. Então, é de se esperar que a Turquia vença esse jogo. Dá para a gente buscar esse back favorito, principalmente se você é um trader. Mas eu não duvido de um 2,5 aqui, tá? Por que eu não duvido? Porque a Turquia nos últimos 3 jogos contra o Montenegro sofreu. E os últimos 5 jogos da Turquia, 4 foram ambas marcam, tá? Então, eu não duvido. De verdade. Dá até para a gente pensar nesse ambas. Quanto está a cotação? 1,91. Podia ser um pouquinho mais alta para valer o risco, tá? Mas a Turquia, ela pode acabar sofrendo sim. Mas eu imagino sim uma Turquia vencendo. Meu medo de te indicar um handicap aqui é a Turquia acabar sofrendo gol e aí ter que virar jogo e aí ficar só num gol de diferença. Então, não estica muito a corda não, tá? Os outros jogos eu deixo para você colocar como complemento, porque é tudo no mesmo horário. Vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro falar sobre Novo Horizontino e Esporte. Olha só no PDF de apoio como vem bem o time do Novo Horizontino. Já ia falar seleção, mas é quase uma seleção, né? Caramba, 9 vitórias em 15 jogos colocam o Novo Horizontino como um dos melhores mandantes da competição, com apenas uma derrota. Tem 20 gols marcados o time do Novo Horizontino e vem de 5 vitórias consecutivas. Muito bom o Novo Horizontino. Excelente ataque, excelente defesa. O Esporte fora de casa não perde a 4 partidas, mas não chega a ser um time para fazer frente no quesito que o Novo Horizontino vem fazendo em casa. Mas ainda assim o Esporte vem de bons resultados, né? Esporte, olha aqui, se não me engano são 8 jogos de invencibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente. 8 jogos sem perder. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias nos 8 jogos com 3 empates. Não sei se é o suficiente para colocar o Novo Horizontino para se complicar, mas que é um jogo para correção de preço, isso é, viu? Que é um jogo para correção de preço, isso é. Nas anotações que eu fiz aqui, o Novo Horizontino sofreu nos últimos 3, teve menos de 2,5 em 8 de 10, é um jogo under, mas marcou primeiro em 4 de 5. Esse sofreu aqui nos últimos 3, talvez uma possibilidade de ambas marcam. O Esporte não perde a 8 e menos de 2,5 em 6 de 7. Cotação do menos de 2,5 já deve estar uma merda, né? 1,50. Para mim é um jogo amarrado, tá? O menos de 2,5 aconteceu nos últimos 4 de 5 no confronto direto também. Então já era para ser uma cotação até mais baixa, porque já é esperado. Mas aí tem o quesito confronto de liderança, né? E aqui é o que me faz acreditar num jogo até mais under. Porque o Novo Horizontino sabe que o Esporte é um concorrente direto para subir e para título, e o Esporte sabe que o Novo Horizontino é um concorrente direto para subir e para título. Então eu não vou te indicar mercado de gols aqui. Se for trabalhar, eu acho que é um jogo mais under. E acho que é um jogo para correção de preço, tá? A campanha do Novo Horizontino em casa chancela essa cotação para a gente pensar num beck Novo Horizontino ou até num empate anula. Mas a fase fora de casa do Esporte, a fase fora de casa do Esporte, chancela esse jogo também até para uma dupla chance do Esporte, tá? Então para mim é um jogo para a gente acompanhar ao vivo. Havaí e América Mineiro. Na classificação, o Havaí que já esteve lá em cima na tabela, hoje é o nono. Ainda dá para buscar o acesso, vamos dizer assim? É difícil, né? São oito pontos de diferença para o Mirasol e o mesmo número do Mirasol, do Esporte, no caso, com a mesma pontuação, e o mesmo número de jogos do que essa galera lá de cima, no Novo Horizontino, no Santos. Então assim, está difícil. Só se for uma disparada agora, dali para frente, que ninguém pegue mais. Está bem difícil imaginar isso. Mas tudo pode acontecer. O mercado não toma partido. É um jogo para ele. Então aqui eu já vou começar falando que é um jogo para ele mesmo. Não vou discutir, tá? Fora de casa, o América venceu uma nas últimas oito. Pobre desempenho do América fora de casa. Inclusive, se o América fosse um pouquinho melhor fora, ele estaria dentro do G4 com muito mais facilidade. O América vai correr o risco de não subir pela campanha que vem fazendo fora de casa. O Havaí em casa venceu quatro das últimas oito, porém não consegue ter sequência. Venceu só duas em sequência. Então é difícil confiar, mas ainda assim o Havaí me parece um pouquinho melhor dentro de casa. Na questão de aproveitamento, muito parecido. Gols marcados e sofridos. O América sofre um pouquinho mais. Primeiro tempo muito parelho. Segundo tempo parelho, mas com o América sofrendo mais gols. Dois times que marcam muito de cabeça. E não vou dizer que é um jogo para over, porque só o América que puxa esse jogo aqui para um over, tá? Das anotações que eu fiz, o Havaí não vence a três, não sofreu gol nos últimos três e teve um under em cinco de seis. No confronto direto, o América sofreu nas últimas cinco e o Havaí marcou primeiro em quatro de cinco. Jogo parelho demais, tá? É um histórico favorável para o Havaí, mas é um jogo amarrado. Então trabalha ao vivo por aqui. Se você é um panter, acho que nem é bom fazer esse jogo, porque se amarrar em alguém vai ser difícil, tá? Para finalizar, seleção peruana contra o Uruguai. Uruguai favorito a um em 91. Uruguai que segue ali na caça da Argentina, né? No último jogo acabou empatando com a Venezuela. Isso distanciou um pouquinho a seleção do Uruguai da liderança, mas ainda continua sendo uma seleção muito forte com apenas uma derrota. A seleção peruana, no entanto, ainda não venceu nenhuma, né? Acho que isso que coloca essa cotação do Uruguai tão baixa, né? Nos últimos jogos, entre eles, o Uruguai, quando visitou o Peru, perdeu em 2017. Aqui empatou um a um. Um a um novamente. Então, das últimas três vezes que foi até lá, não venceu. Mas no confronto direto, no geral, acaba levando a melhor. Só que ainda acho que é o que está colocando essa cotação abaixo da seleção do Uruguai. É o desempenho, claro, da seleção peruana, né? No PDF de apoio, olha só, o Peru não venceu nenhuma, marcou dois gols, apenas tomou cinco. O Uruguai fora de casa teve apenas uma derrota, vem de um empate, tomou quatro, marcou cinco gols. Não é um super ataque do Uruguai, não é, é um time mais físico. Primeiro tempo, muito parelho. Segundo tempo, um pouco mais do Uruguai, mas ainda assim, o Uruguai não tão agressivo, tá? Então, assim, ó, vou ser sincero, a seleção peruana está no limite. Esse jogo, ele começa, para mim, com o Uruguai podendo se complicar. Por que eu digo isso? Porque se a seleção peruana pensar em empate, em pontuar, o Uruguai pode ter um pouco mais de dificuldade. Porém, o Uruguai abriu o placar, a seleção peruana não tem mais o que fazer. Já chegando aqui na nona rodada, vai ter que ir para cima, aí o Uruguai pode ter espaço. Com o Uruguai na frente, eu buscaria mais um ou dois gols. Com o empate ou a seleção peruana na frente, eu não sei se eu entraria em gols por aqui. Para mim, é um jogo para correção de preço, tá? No que eu fiz de anotação aqui, a seleção peruana não vence a 5, sofreu nas últimas 4 e teve um under 2,5 em 7 consecutivas. O Uruguai não perde a 4, não vence a 6 e teve um under 2,5 em 6 de 7. Nos confrontos diretos, o Uruguai não perde nas últimas 4, o Peru sofreu nas últimas 4 e o under 2,5 também aconteceu. Então, só trabalharia gols aqui com o Uruguai, por exemplo, com 2x0 no placar, tá? Para forçar a seleção peruana a sair para o jogo. 0x0, 1x0 para o Uruguai, 1x0 para o Peru, não sei se eu entraria em gols. Para mim, é só um jogo para correção mesmo. Agora, te indicar seco um back Uruguai só se você buscar essa cotação mais elevada. Porque o problema da seleção peruana pode forçar, principalmente jogando em casa, a seleção a jogar um pouco mais organizada defensivamente, tá bom? E o Uruguai tá bem na classificação, tá na 4 pontos de diferença do Equador. Então, é um Uruguai que tem que ir pontuando, né? Marcar, vencer em casa e ir pontuando fora. Então, eu não pegaria o Uruguai também a qualquer cotação, não. Vou ficando por aqui, vou deixar os outros jogos como complemento no link aqui do Radar Esportivo. Eu vejo você amanhã, o espaço tá aberto aqui para você participar com correção e complemento. Lembre-se, apostas são para as pessoas com mais de 18 anos, apostas com responsabilidade e cuide bem do seu capital. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.